Hoje nós estamos no AutoPosto do Salomé. Olha, é um posto que tem tradição na cidade de São José do Rio Preto. Gasolina, etanol, óleo diesel com qualidade e com procedência. Você que é empresário, traga sua frota de caminhões, traga sua frota de automóveis para abastecer no AutoPosto do Salomé. Uma negociação especial para você, viu? Além de um tratamento diferenciado, você tem lavagem, tem troca de óleo, tem lubrificação, troca de óleo nacional importado. Tem uma conveniência maravilhosa e se você abastecer acima de 10 litros, você tem direito a um delicioso pão de queijo. Ah, e de quinta-feira, tem aquele happy hour gostoso, aquele churrasquinho. Traga sua família, seus amigos de trabalho. Venha para o AutoPosto do Salomé. Uma grande facilidade para você, um atendimento especial. Só quem pode se dar um atendimento assim é um posto que tem tradição. AutoPosto do Salomé, que fica aqui na Filadélfia, Gouveia Neto, 2225. E o telefone é o 3224-6080. Combustível de qualidade e procedência, AutoPosto Salomé.